Entendi. Tudo aqui tem seguro. É outra cultura, Paulo. Eu acho assim, quando o Romano, a gente tem aquele ditado, né? Quando você for a Roma, vive como um romano. Se você está nos Estados Unidos, viva como um americano. Entenda por que o americano tem isso. Porque isso aqui, Paulo, você sabe disso. É um país que tanta gente vem pra cá à procura de um sonho, de uma oportunidade. Então, tem um motivo que as coisas são do jeito que são. Não adianta a gente querer vir, querer implementar o nosso jeito que não está dando muito certo no Brasil. Porque não funciona, né? Tanto é que a gente chegou até aqui, porque não está muito feliz lá. Então, assim, não adianta, mas no Brasil, ok? Mas aqui não é Brasil. Aqui não é Brasil. Então, tem que colocar parte do teu planejamento seguro de tudo. Vamos falar rapidinho de seguro de clínio. Ah, aqui, ó. A chefa aqui. Aqui, a chefa do seguro de clínio. O seguro de clínio é um seguro que, por exemplo, eu alugo uma casa e aí o dono da casa já tem o seguro do imóvel, que é o seguro da parede, que se pegar fogo, é o dele. É. Mas as coisas que estão dentro, aí é o meu seguro, correto? Exato. É a responsabilidade da pessoa que está dentro da casa, que está alugando a casa, né? Os móveis, os bens pessoais, quadros da parede, joias, se tiver, né? Tudo por responsabilidade do inquilino. E como que... porque eu sei que é bem baratinho. É tipo, o quê? 300 dólares por ano? Não! 150, mais ou menos. 150 dólares por ano. E quanto que cobre, geralmente? Como funciona? Ele, na verdade, o cliente, ele vai... a gente vai perguntar pra ele quanto ele gostaria de cobrir, quais são os bens pessoais dele, né? Quanto mais ou menos ele tem. Mas é normalmente numa faixa de 10 mil, que são os móveis básicos da casa, né? Sofá, cama, quadros, tapês, enfim. Coisas da propriedade dele mesmo. Então, a gente geralmente usa um... Se a pessoa tiver joias preciosas, ou tiver armas, muitas armas, aí... Você tem que gravar e mostrar tudo que você tem antes? Não, se tiver coleção, Paulo, aí a gente tem que fazer uma pólice à parte. Mesmo você com a sua casa. Se você tem joia e quer colocar no seguro, eu sou da opinião que joia tem que ficar fora do seguro da casa. Então, a gente tem uma seguradora que só faz seguro de joia. Entendeu? Então, aquele marido apaixonado que deu um anel maravilhoso quando casou, ou dá presente, um cartier, um presente bonito pra esposa. Vamos fazer uma pólice à parte. Não é caro. Se a pessoa tem cofre, ou se deixa no cofre do banco, e a gente deixa à parte. Isso que a Renata falou é isso aí. A pólice básica dá 10 mil. Pra móveis, seus eletrodomésticos. Mas você pensa assim, geladeira, fogão, lavadora, já é do dono da casa. Você não tá... E o motor da piscina? Quem que é dono da casa? Eu. Ok. Então, qual é a segura? Da casa. A segura da casa. Porque o motor da minha piscina já tem... Eu tô pensando, eu já tenho muito tempo. E é bem caro. Ai, meu Deus. Não posso falar isso online? Ao vivo? E é caro. O que que é isso? O que que é isso? Me fala. Eu tô pensando qual a segura que eu vou ter que acionar. Nenhum. Você vai pagar e trocar o motor, filho. Isso é manutenção, querido. E se caiu um raio? Aí, a manutenção? Eu tô perguntando. É curioso. O povo quer saber. Não, não. Responde. E se caiu um raio no botão do palmo? Me perguntaram isso no telefone hoje, inclusive. Um cliente me perguntou. E se caiu um raio e queimar tudo na minha casa? Eu falei, todo mundo, seus vizinhos, inclusive, provavelmente vão ter o mesmo problema. A gente vai ter que mostrar pra seguradora que houve uma descarga elétrica diferenciada naquele dia. E a causou um problema. Agora, será que caiu um raio que só queimou o motor da sua? A sua piscina? Esse raio. Esse raio. Nossa, é um raio mandado. É um raio mandado. Que raio preciso esse, né? É aquela nuvem negra que só sabe? É o raio perturbador de motores de piscina. Então, mas você tá vendo como que são as coisas, né? A seguradora também não quer pagar. Não, eles pagam. Se teve o raio, eu já tive vários casos que pegou na coisa de irrigação, queimou. Eles pagam. Você tem a franquia de mil dólares ou dois mil e quinhentos dólares, seja a franquia que for. Além disso, já teve casa que chegou a chamuscar a parede. Você sabe, a Flórida é o segundo lugar do mundo. Mas a tampa, eu acho que é o primeiro lugar do mundo que cai raio é tampa. Então, é muito raio. Então, realmente acontece. E o seguro cobre. Mediante sua franquia, mas cobre. Agora, tem o velho truque, né? Qual que é a piscina? Você acabou de falar, aí você caiu um raio, sola na bomba, que tá velha, que já tem 30 anos. Aí não tá certo, né? Ninguém quer fazer, não. A gente quer fazer o certo. Até mesmo porque quando você aciona o seguro, a seguradora nunca perde. Ano que vem você vai pagar muito mais caro por causa de uma porcaria de uma bomba. Seguro de casa não pode subir o preço por causa de sinistro. Então, o carro vai cair. Ah, eu vou cair na minha cartoneira. Gente. Não é meu vizinho, não, né? Pelo amor de Deus. Eu vou encher no saco. O Progresso é uma mentira. Vocês são maravilhosos. Revisar a pólice dele e colocar na lista negra. Olha, eu tenho tanta sorte que a Progresso me falou, não vou segurar mais a sua casa. Aí veio, aconteceu o furacão. Aí mandaram uma carta falando, a gente continua segurando a sua casa esse ano. Isso é minha sorte. É, e eles estão mandando tanto cancelamento, eles vão cancelar muito. 60 mil apólices na Flórida esse ano. Uau. Então, às vezes a pessoa liga falando, vocês estão cancelando. Eu respondi para o cliente, ó, primeiro não somos nós. Nós somos só uma agência de seguros, uma corretora. Você está falando da seguradora. E eles não estão cancelando você. Eles estão cancelando o número de apólices na Flórida. Independente de você ter tido sinistro ou não. Eles não podem handpick. O governo não permite isso. As seguradoras são altamente reguladas. Entendi. E as que estão sendo mantidas, eles estão duplicando o preço. Então, o preço aumentou demais. De 50% a 100%. Tem gente que está tendo 300%. Nós sabemos isso. Nossa. A pólice dele era 5.800. Veio 28 mil. Que isso? Um anual? Mas tem o cara... Peraí, Clarissa, quanto que é aquela casa lá em Miami? 7 milhões e meio. É. E quanto sai o seguro? 131 mil dólares. Por ano, imagina. Mais de 10 mil dólares por mês. No ano passado, o mesmo seguro estava em 39 mil dólares. Esse ano, 131 mil. Por isso que eu não compro uma casa de 7 milhões. Pois é, mano. Eu acho um absurdo gastar esse dinheiro com o seguro. Não vale a pena. Não é? Se eu comprar, eu compro a vista. Eu não vou fazer o seguro. Eu assumi risco. Vamos falar sobre isso, então. A vista não precisa de seguro. Se a casa é minha, não quero seguro. Se cai por acão, ela vai embora. O azar é meu. Você sabe que tem muito brasileiro que faz isso. Aí tem vazamento que vai custar 30 mil. Aí não quer consertar a casa. Quer vender a casa com vazamento. A gente vê muito isso. Aí a seguradora do próximo não vai fazer. Aí ele tem que consertar, querendo ou não. Então, assim, quando a pessoa entende que a construção aqui nos Estados Unidos é uma construção mais frágil, é igual a casa dos três porquinhos. Vamos falar a verdade? Entendeu? Tem vazamento, igual tem lá no Brasil. Só que lá no Brasil, coitado, você fica lá ferrado mesmo. As paredes ficam pretas. Aqui derrete, né? Derrete. No Brasil fica preta, verde, sei lá o que. As paredes no fundo. Então, assim, a cultura aqui é uma cultura de seguro. E se você pode ter uma casa de sete milhões, você tem que arcar com o risco de uma casa de sete milhões. É isso aí. Por isso que muitas pessoas estão optando por alugar hoje em dia. Exato. Não é verdade? É, porque o dono da casa tem que manter seguro, né? E você faz o seguro de inquilino, sai na faixa de cento e cinquenta dólares. Porque, assim, o que me preocupa é que tem muito brasileiro que não entende a importância disso. E eu lembro direitinho, um condomínio ali na Conroy, eu não sei se você lembra disso. Pegou fogo? Pegou fogo, é. Pessoal lá embaixo pensando, eu perdi o berço da neném, todas as roupas da neném, perdi minha cama, perdi tudo que eu tinha. Porque se você não for afetado com fogo, você for afetado com água. Porque os bombeiros chegam, colocam lá oitenta mil galões de água. Entendeu? Então não adianta, não vai sobrar nada. E ou entrou cheiro de fumaça. Acabou. Então, você tem o Renters Insurance, por conta de cento e cinquenta dólares por ano, você não precisa te fazer GoFundMe. Você vai sair, às vezes você ganhou tudo de graça. Você vai comprar tudo novinho em folha. Vai para o Rooms2Go, vai para a Ikea, escolhe ali, ó, zero bala. Por cento e cinquenta dólares. Bom, aqui em Orlando, noventa e nove por cento dos frigados, eles obrigam você a colocar o seguro de inquilino. Então lembra, entre em contato com a IPE antes de fazer qualquer outras que estão te falando. Esse é um requisito, na verdade, dos condomínios. É. Os donos de casa que compram a casa, você está lá no Brasil, compra a casa só para alugar. Não pede para o inquilino dele. Inacreditável. E aí, ele não sabe. Às vezes ele também não sabe. O inquilino também não sabe. Porque quando você vai alugar o apartamento lá da Conroy, o office vai te falar. Eu só te entrego a chave com o seguro. Aí, quando você está pegando a chave, fica desesperado e corre atrás do escritório. Ou faz o que eles estão oferecendo, que às vezes eles têm. Agora, o dono da casa, quando você está alugando de um particular, não sabe disso. Você também não sabe. Aí, você corre o mesmo risco.